Música Aquela pontuação que a gente sempre fala, o importante de Série B é ponto A, fato. Mas hoje, velho, só tem três pontos. Se tiver pensando em um, se um for bom hoje aqui, nós estamos fodidos. Isso é fato. As gordurinhas que nós conquistamos já se foi com o empate de São Bento. Estamos em casa e nós temos que se impor. Certo? Temos que voltar a ser forte. Uma marcação forte. Ser humilde. Ser simples. E se impor lá dentro. Jogar pra caralho. Insistir. Persistir. Se eles vão fazer ferrulho, nós vamos bater até uma hora que vai furar. Vai furar, porque lá atrás nós não vamos tomar não. Acredita que hoje a vitória vem. Certo? E mais importante isso daqui, é o que vai trazer o resultado positivo. Nós temos que pensar no hoje, sim. Mas uma vitória, que é o que nós queremos aqui, nos dá uma situação confortável na tabela e uma situação confortável nos próximos jogos. Nós vamos sair pra dois. Certo? Uma não vitória nos traz uma sequela desse problema nos dois próximos jogos. Então se torna mais importante a vitória nessa noite. E é atrás dela. É com muita gana, é com muito aqui que nós vamos calar. Vamos lá. Bora. Bora. Concentra agora. Eleva o nível de concentração. Vamos. Vamos. Comunicação é importante. Quanto mais comunica, quanto mais cobra, mais eleva o nível de concentração. Então cobra. Comunica. Vamos. Não sobra mais. Não sobra mais. Eu tô dando muito café. Todo mundo tá ligado. Agora. Isso aqui é o jogo do Bragantino aqui. A gente se entregou de uma maneira que ninguém imaginava. Bota isso na cabeça hoje. Bota isso na cabeça que não vai ter como a gente não ganhar. A semana foi muito boa de trabalho. Pô. Tá tudo fresquinho na cabeça de todo mundo. Agora é hora de executar, rapaziada. Estamos dentro de casa. Pra quem quer subir pra Série A, tem que vencer dentro de casa. Não interessa o adversário. Tem que respeitar assim. Mas a gente respeita. É com bola na rede. É com imposição. E dentro da nossa casa, quem manda é a gente, velho. Vamos todo mundo se doar. Vamos pra cima. Vamos se comunicar mais. Porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir os três pontos de olho. Vamos bora. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo. Vamos agora. Bora, bora. Bota atenção. A gente tá bem de casa. Bora, bota. Isso aí. Bora, bora. Vamos embora. Um, dois, três, papam, papam, papam. Bora, bora. O que é isso? Senhoras e senhores, parabéns, coisa linda, entrega, dedicação, consistência, equilíbrio, não corremos riscos, terminar um jogo sem tomar gol, isso mostra consistência, mostra equilíbrio, mostra a equipe de quem quer chegar, fazer dois gols, vitória, saldo de gol, classificação, o que menos importa no momento, o que importa são essas condições que nos levam à classificação, é vencer, é vencer forte, é vencer jogando bem, é vencer sem tomar gols, porque agora nós temos duas batalhas fora de casa, temos dois dias aí de recuperação, já sabem da programação, amanhã já estamos de volta aqui, para já começar a construir a vitória de terça-feira amanhã, tá? Todos de parabéns, excelente contribuição da comissão técnica, excelente semana que nós construímos até aqui, e não foi à toa o que a gente construiu no resultado de hoje, tá? Excelente, parabéns a todos e vamos em frente.